Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, em nosso vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o período que Black Ops 4 ficará de graça, que vai do dia 2 até o dia 30 de abril, tá bom? Ele vai dar acesso gratuito ao modo Blackout. Basicamente é o Battle Royale aí do Black Ops 4, né? Todas as melhorias, atualizações de mapas e correções, até mesmo customizações, que estarão livres aí para os jogadores poderem se divertir à vontade. Só uma ressalva, se você for jogar, utilizando aí o Playstation 4, você precisa ter uma assinatura da Playstation Plus. Se você for jogar na Xbox One, você precisa ter aí uma assinatura da Xbox Live. Durante o dia 2 até o dia 30 de abril, é totalmente free, você vai fazer o download e vai jogar. A pontinha chata é que para você jogar o modo Blackout, você tem que baixar o jogo inteiro, amigo, tá? E o jogo inteiro pesa nada mais, nada menos do que, deixa eu mostrar aqui para vocês, 83 GB, tá? Você vai baixar 83 GB, vai botar no game e vai basicamente jogar o modo Blackout. Não tem muito segredo, tá? Você inicia o jogo aí e basicamente o jogo estará sempre à sua espera e basicamente é de graça. Então é o seguinte, ó. Se você não jogava Black Ops 4 porque era pago, ou às vezes você tinha vontade de jogar o Black Ops 4, mas falou assim, ah, cara, eu não vou jogar porque é só o final de semana. Eu vou demorar, sei lá, 8 dias para poder fazer o download desse jogo com a minha internet de 2 MB, 10 MB, sei lá, né? Agora você tem quase 30 dias praticamente para você poder jogar esse jogo. Então você pode fazer o download e pode se beneficiar do tempo free, né? Se você tem Live Gold no perfil. Então, é uma ótima oportunidade para você não só conhecer o novo gênero, tá? Ele é um Battle Royale completamente diferente, né? Ele pode, sim, até levar alguma semelhança e algumas coisinhas em cima do Apex Legends. Ele é mais parecido com Apex Legends do que com Fortnite. Então, assim, não dá para comparar um jogo com outro, né? Porque são gêneros completamente, assim, estilos de jogos diferentes e no mesmo gênero. Vamos falar dessa forma aqui. Então, assim, faça o download, teste, né? Eu, basicamente, eu tenho algumas dificuldades para poder jogar esse modo. Eu, particularmente, tá? E o porquê? Porque quando eu estou jogando esse modo de jogo aqui, eu passo um pouco de mal. Eu passo mal, tá ligado? Eu tenho vertigem. Então, assim, eu não me dou bem com o jogo muito amarelado, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou clicar aqui em Blackout e vou mostrar para vocês aqui o modo de jogo. Você vai ver que é o seguinte. Eu estou com o level 1, certo? O jogo, para mim, pelo menos no meu Xbox One, ele demonstra falta de textura. Aí eu sinto que o jogo está, não sei, meio borrado, assim, não está nítido para mim, entendeu? Então, eu começo a forçar muito o olho para poder enxergar algumas coisas, né? E eu acho que essa forçação ali me faz sentir mal, tá? Assim como tem alguns jogos, assim, que eu não consigo jogar, tá ligado? Tipo, esse aqui é um deles. Não é por falta de não ter o jogo. É que eu não me dou bem no jogo. Desde quando eu fiz o vídeo aqui no canal, mostrando para vocês como que era o modo. Como que não era. Jogamos o beta para ver se tinha melhorias, né? Eu, particularmente, deixei minha opinião bem sensata que eu não iria trazer vídeo aqui para o canal do jogo. Não é para o fato do jogo. Mas porque eu passei mal com o jogo. Assim como aconteceu com outros, né? Mas não quer dizer que você também vai passar mal, né? Então, você tem aí, amiguinho, um mês para testar o jogo. De graça. Então, chame o seu amiguinho da live para que você possa testar, para que você possa experimentar. E para que você possa ver se realmente o jogo faz o seu estilo e faz o seu gênero, tá bom? Eu, particularmente, eu tenho alguma dificuldade com um jogo que tem o tom muito amarelado, né? Isso não é de agora. Jogo que não tem a nitidez, assim, muito nítida. Eu jogo no monitor 1080p aqui. Inclusive, é um monitor que eu fiz o unboxing aqui no canal da Ossi. Eu não consigo ter, basicamente, ali, uma nitidez muito exata sobre o jogo. Então, assim, eu sinto que o jogo, ele não é 100%. Não sei, cara. Olha só. Ele é, tipo assim, ele tem um tom muito amarelado. E eu sinto que... Dá uma olhada nessa aqui. Tá vendo? Eu sinto que o jogo, ele não... Ele não... Sei lá, cara. Ele parece que não está polido o suficiente. Para mim, sabe? Tipo, a textura. Parece que falta encaixar alguma coisa. Então, eu sinto mal com isso, tá? Então, deu até uma conquista aí. Nossa, cara. Nossa, conquistinha pipocando na gravação do vídeo. Mas já mostro para vocês que o mapa está aí, tá? Basicamente, aí, é bem interessante para que você possa se divertir. Lembrando que toda conquista, lembrando que tudo que você fizer no jogo, tudo que você conseguir, ficará no seu perfil para sempre, tá? Então, possivelmente, vai que no dia de amanhã o jogo se torna free to play, né? E até mesmo a Activision lance paralelamente aí o jogo de forma diferenciada, né? Então, basicamente, é importante que você tenha experimentado, tenha criado sua própria opinião. Tenha deixado sempre em evidência, né? Mas eu gostaria muito de, às vezes, poder jogar um pouco mais com vocês. Ou até mesmo jogar esse tipo de jogo, né? Mas eu, basicamente, ali, não consigo jogar muito. Porque daqui a pouco o meu olho vai começar a lagrimejar, certo? E, automaticamente, eu vou começar a ter uma tontura ali. Então, eu vou optar em deixar o meu personagem parado aqui, tá? Bom, galera, de fato, é esse. O link está aqui embaixo na descrição. Se você quiser pegar diretamente no site da Microsoft. Se não, é só você pegar diretamente do seu Xbox One. Mas o que importa pra mim nesse vídeo é que você aproveite o tempo free. Que vai do dia 2 até o dia 30 de abril, beleza? Faça o download, se divirta com seus amigos. E aproveite não só o final de semana, mas todo mês aí de tempo free, tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço a todos. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.